Chulep Tá dando o que falar, tá dando o que falar E nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulho e vidas Ensino ação Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Chulep, 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 chulep E é assim que a gente mexe na cama Padrão de deterimentos Miel Mendes, Coro Moral de Maitama E tá chulep, chulep, chulep É dn gravações, sua música.com É, vai dançar, calma, meu filho, calma Chulep, chulep, fico, fica aí que eu vou te chamar Puxa o salário, Julep, é bá E tá Julep, é bá Lá em São Paulo, ela tem duas, rapaz Aqui na África e Alagoas da Vila Mói de mulher bonita que eu fico até perdido E nossa amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Vou chamar, mozinha na rocha Sem noção Tá dando o que falar Tá chamando a atenção Nossa amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Tamo junto, tamo junto E sem noção Tá dando o que falar Tá chamando a atenção Chulep, 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 chulep E assim que a gente mexe e declamar acontece Chuleve, 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 chuleve É assim que a gente mexe e declamar acontece Chuleve, 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 chuleve Aí em São Paulo ela tem no rapaz A voz, obrigado Chuleve, 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 puxa o sol Daniel Ferrigão é padrão de interesse Gente, quem tem Instagram aí, quem tem Instagram aí Instagram, Instagram